Industrialização, emprego e renda para os assentamentos rurais são metas do programa Terra Forte, lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O primeiro projeto deste tipo foi inaugurado em Arapongas, no Paraná. As 93 famílias do assentamento Dorcelina Folador, em Arapongas, Paraná, contam com infraestrutura de luz e água e alguns moradores receberam casas novas há menos de seis meses. Na Copran, Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa, a comunidade se organiza para produzir hortaliças, mas a principal atividade é a leiteira. Por isso, a nova agroindústria chega para agregar valor ao leite e gerar renda aos trabalhadores rurais, com os laticínios produzidos. Cerca de duas mil famílias vão ser beneficiadas pela fábrica, que serviu de experiência para o programa Terra Forte, lançado nesta segunda-feira. Outras 200 cooperativas como esta do assentamento Dorcelina Folador vão ter a oportunidade de industrializar a produção, com o programa Terra Forte. Nos próximos cinco anos serão investidos 300 milhões de reais, sendo 150 milhões do Fundo Social do BNDES, 20 milhões de reais da Fundação Banco do Brasil e 130 milhões de reais dos demais parceiros. Além disso, o Banco do Brasil vai dispor de 300 milhões de reais em créditos para as cooperativas investirem em agroindústrias. Os projetos selecionados vão receber 1 milhão e 500 mil reais cada um e devem realizar ações de incentivo à agroindustrialização e comercialização de alimentos produzidos pela Reforma Agrária. Podem se candidatar entidades representantes de agricultores assentados.